E aí pessoal, bem-vindos ao canal Amigo Gringo. Vocês querem saber como funciona essa cabeça de gringo aqui no Brasil? Bom, alguns dias atrás entrei numa loja de produtos naturais, desse tipo de grãos e castanhos e frutos, sei lá, e pensei, nossa, ideia! Eu poderia abrir uma loja igual no Rio de Janeiro e chamá-la de Rio 40 Grãos. Ha, entenderam? Tocadilho! E eu fiquei rindo porque, como gringo, quando a gente faz um trocadilho em português, a gente fica muito orgulhosa. Mas pensei, não, um brasileiro é muito inteligente, muito criativo, obviamente já vai ter uma loja chamada Rio 40 Grãos no Rio. Então, fui buscar no Google e não existe. Então, pensei, nossa, eu poderia abrir mesmo. Só que eu sou o pior empresário na história do mundo. Eu sou anti-empresário. Você quer que sua empresa acabe, fracasse, não ganhe nenhum centavo? É só me contratar. Então, comecei a pensar em mais nomes de lojas ou empresas no Brasil e fiz uma lista. Então, vou compartilhar essas ideias com vocês e qualquer pessoa que quer roubar essa ideia, pode roubar e abrir sua loja. E a minha forma de ajudar a economia brasileira. ou talvez atrapalhar a economia brasileira se todas as lojas não dêem certo. Bom, azar é certo. Vamos começar em terras mineiras. Como vai chamar um lugar de sucos em Belo Horizonte? Vitaminas Gerais. Vitaminas Gerais. Eu não acho ruim, pessoal. Acho que poderia ser um sucesso. Que tal um cabeleireiro chamado Cabelo Horizonte? Cabelo Horizonte. Eu tinha certeza que isso ia existir quando eu pensei nisso, mas procurei. Não existe. Se você não gostou de Cabelo Horizonte, você também poderia abrir um lugar de depilação. Um salão de depilação? Não sei como chama, mas o nome seria Sem Pelo Horizonte. Gostei. Gostei. Ninguém gostou? Ninguém está aqui. Estou sozinho. Mas tudo bem. Eu aceito se vocês estão fazendo que isso chama groaning em inglês. e que a gente faz quando alguém faz um trocadilho. Baianos. Baianos chaveiros. Você é um chaveiro. Talvez você não está conseguindo muitos clientes. Você precisa de um nome legal. Talvez um nome chique. Como fazer um nome chique no Brasil? Colocar um pouco de inglês no nome. Eu não gosto disso. Eu prefiro ver nomes só em português. Mas vamos admitir, pessoal. Vocês sempre estão botando alguma palavra em inglês no meio. Especialmente os pet shops. Pet shop já é inglês. Só que é pet store em inglês. Dos Estados Unidos. Mas tudo bem. Você é um chaveiro. Você está na Bahia. Sua empresa agora, daqui para frente, vai chamar Salvador. 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 Porque você está salvando e abrindo as portas das pessoas. Gostaram? E o melhor disso, se for um super sucesso, é só abrir mais um filial em Ceará. Portalesa. Não é ruim. Ok, agora uma breve pausa para falar da Nômade, parceira do canal Amigo Gringo, que te oferece a oportunidade de economizar quando você viaja para o exterior. Você sabe que quando você usa seu cartão de crédito no exterior, você paga o IOF de 4,1%, sei lá, e quando você pega dólares aqui, você compra um dólar turismo, que é muito caro. com a Nômade, você pode abrir uma conta de débito no exterior. Ou seja, você tem um cartão de débito físico ou no seu celular, que você pode usar nos Estados Unidos, no exterior. E a melhor parte, você pode transferir seus reais para lá com a taxa de câmbio comercial, o mesmo que usam os bancos, e com IOF de só 1,1%. Tem um link na descrição, você pode usar o código Amigo Gringo para receber até 20 dólares de cashback na sua primeira transferência. Vamos lá para outro estado. Uma loja de balas e bolos e coisas deliciosas em Campo Grande. Como se chama? Mato Grosso Doçura. Mato Grosso Doçura. Ha, ha. Gostei. Alguém pode usar isso. Ok, não gostou? Você prefere uma loja de produtos para o cabelo ou sei lá, na mesma cidade? Pode ser Champo Grande. Champo Grande. Champo Grande. Não, esse não foi bom. Esse não foi bom. Ok. Gosto mais de Mato Grosso Doçura. Ok, agora vamos para o interior do Rio de Janeiro, na cidade de Petrópolis. Eu acho que seria ótimo abrir uma loja dessas de pets chamada Petrópolis. Petrópolis. Acho perfeito. Ok, vamos lá para Mato Grosso. Você quer abrir uma creche na capital? Vai chamar, obviamente, Cuiababa. Cuiababa. Ok, vamos para restaurantes na capital paraense. Você vai abrir um restaurante indiano. Como vai se chamar? Curitiba. Curitiba. Eu encontrei uma conta do Instagram que está vendendo algo de salsicha em algum interior do Paraná chamada Curitiba Wurst. Porque Curry Wurst é um tipo de salsicha alemão com curry. O outro que eu pensei eu acho que não existe. É um restaurante gaúcho mas em Salvador. E como se chama? Bahia. Bah, ifem, ia. porque bah é o que dizem os caúchos. Tô errado. Ok, agora vamos para o norte, Belém. Vamos imaginar que você quer abrir uma loja de produtos médicos, medicinais, coisas para hospitais, sei lá. Poderia chamar Pará médico. Pará médico. E em Manaus, uma loja que vende tudo que tem a ver com dormir. Colchões e roupa para dormir e lingerie, sei lá. E como se chama? pijama-zonas. Ou cama-zonas também funciona, né? Gostei dos dois. Ok, acho que é isso. Não vejo a hora de ver suas ideias lá nos comentários. Também pode mandar qualquer dúvida sobre Nova Iorque ou sobre ser gringo ou a cultura dos Estados Unidos ou sobre inglês nos comentários também. Mas vou dar prioridade às pessoas que se chamam Seth e que moram em Espírito Santo. Ou seja, meios capixarás.